E aí galera, beleza? Medusa Geek aqui trazendo pra vocês mais um EP da nossa super série de Small Land ao lado do meu sempre do Anão Bell! Salve galera, bora que bora, vamos que vamos! Isso aí, e se você tá curtindo essa série, deixa teu like aí que é uma prova que vocês estão curtindo e que querem mais episódios de Small Land, beleza? E olha só galera, no EP passado começou a nevar, a neve veio e foi embora, então é como se fossem umas tempestades que somem e aparecem, é como se a gente tivesse, sei lá, no outono, acho que no outono não tem folhas nas árvores assim e fica mó bizarro. É inverno, mas não é inverno o dia todo, lembra que tinha saído a neve? É, enfim galera, fica muito bonitinho, olha só que bacana e vale lembrar que você tem que ter roupa de frio pra poder ficar aqui. No meu caso eu tô usando só a calça e já tá dando uma boa aquecida no personagem, e você tá usando o que meu anjo, luva? A luva, Salve. É, acho que é a luva, né? E é o seguinte galera, no EP passado a gente matou o boss, se você não viu, corre e vê, a playlist tá aí na descrição, nós matemos o boss Besouro, e matando o boss Besouro, gente, libera pra nós um petisco de lagartixa, que é esse petisco que a gente tá vendo aqui, que é um bolo. Então a gente vai tentar domar a lagartixa no vídeo de hoje, tá? Então, ó, o que a gente vai precisar? Cabeça de formiga, duas, cabeça de abelha, duas também, uma pétala e óleo de semente. A gente tem tudo isso, se eu não tô enganada, ó. Vamos começar então aqui, porque eu organizei os baús, ó, óleo de semente, tá aqui. Cabeças estão aqui, ó. Cabeça de abelha, a gente tem, meu, a gente tem 31 cabeças de abelha, Bel. Cabeça de formiga, aqui, ó, tamo acabando com elas, e a pétala também nós temos aqui, vamos ver se tá faltando mais alguma coisa. É isso, gente, ó aí, ó, você tem mais cabeça de formiga, Bel? Cabeça de formiga? Faltou duas pra fazer mais uma, aí a gente doma duas lagartixas. Ou a gente pode ir lá embaixo também, matar elas. Cabeça de formiga ou cabelha? De formiga. Não tem. Não, tem cabeça de abelha só aqui. Não tem. Ah, é de abelha. É, tem, eu consigo pegar só mais, só uma, entendeu? Gente, vamos lá pegar umas formiguinhas lá embaixo? Agora que só não. E a gente volta e faz mais um petisco. Olha, o nosso grilo tá aqui, bonitão. O grilo, gente, pessoal do Smallland, por favor, atualizem isso pro grilo não ficar nascendo na tua cama, porque é muito ruim. Sério, gente, ele nasce dentro da fundação e é horrível. Vamos ver se a gente acha umas formiguinhas lá embaixo. A gente precisa de duas cabeças. Aí cada um de nós tem uma lagartixa. Falando nisso, o teu grilo, hein, Abel? Ah, deixa eu ir lá pra trás. Ah, ele tá lá no outro... É, só incomoda esses bichos. Então, é mais pra bonitinho. A lagartixa, acho que ela é boa pra atacar os outros bichos. A gente vai testar. Mas é muito ruim o jeito de se locomover com os insetos, gente. É muito ruim. Eu acho muito complicado. Aí, ó. Beleza. Chegamos, meu amor. Vamos descer agora e ver se a gente acha umas formiguinhas. Na verdade, precisamos de duas formigas. Ó, tem um grilo ali, ó. Nossa, nunca tinha visto grilo por aqui. Aqui. Acho que toda árvore tem grilo. É? Ah, esse não. Esse é o chato. É esse não é chato. É lança nele? O que que é? Esse é lança. Lança. Ó, lá em cima mostra, gente. Então ele leva mais dano de lança. Ué? Cadê? Tá aqui, ó. Pegamos gordura, coração e quitina. Ele também dá quitina. Formiguinha. Cadê vocês? Vou vim pra um lado. Tinha aqui na... Aqui tem uma. Achei uma. É? Aham. Você vê se você vê a minha bolinha das minhas anteninhas? Deixa eu colocar meu capacete aqui também, gente. O capacete é qual esse aqui, meu? É o de pedra. Ah, da proteção. Achei uma também? Boa. Aí. Vai. Ó, botão direito dá um dano maior ainda, ó. Peguei a cabeça. Boa. Pegou? Peguei a outra. Peguei também. Aham. Fechou, Abel. Vamos lá, então, agora subir. Olha as amoras. E a tempestade tá como? Daquele jeito. Pode ir subindo. Acho que o esquema da árvore tem que ser bem embaixo, né? Sempre tem que escalar. Pois é. Eu acho que é pra dificultar mesmo, sabe? Eu tô subindo por aqui já. Pétalas, galera. Nessas folhinhas aqui, ó. Nessas arvorezinhas vermelhas que vocês conseguem. Ó, tá vendo? Essas plantas aqui mesmo. São flores mesmo. Acho que a malva também dá, a planta malva. Aquela rosinha. Acho que ela também dá pétala. Aí. Belezinha. E agora, sobe aqui. Show! O Abel foi pra um lado e eu fui pelo outro. Peraí, tô chegando. E agora o nosso gnomo, mordomo, vai subir pra nós lá em cima. Ó o mordomo, gente. E ó, tô com frio, Abel. Nossa. É, eu tô com um pouquinho de frio. Liguei a tocha aqui, não sei se vai mudar. Não. Ainda tô com frio. Mas estamos chegando. Eu tô com qual roupa? Eu tô... É, eu ainda tô com roupa de frio. Então, né? Tem que tomar cuidado, gente. Ah, mas acho que tá indo embora a tempestade. Parou de trovoar um pouco. Não, não parou, não. Voltou. Beleza, nossa é casa. É, perde vida quando tá com isso. É? Minha vida tá 89. Deixa eu ver. Ó, abrigado. Aqui a gente já não vai levar mais dano. Fechar a portinha. Show! E agora vamos fazer, né? A nossa... O nosso outro petisco. Faltou a cabeça sua, meu anjo. Joga no chão. Se puder. Nossa, o tamanho da cabeça, né? Cabeção! Aí, ó. E petisco de lagartixa. Fechou, meu amor. Agora eu vou te dar uma. Ai, pior é que eu não sei fazer isso. Vamos domar uma, daí eu te dou, entendeu? Eu tô com medo de fazer errado e... Tá bom. E eu não consegui. Ah, tá quase quebrando minha lança, gente. Ó, deixa eu ver. Consertar. Pra arrumar a lança, vai resina, sílex e madeira refinada. É, lembra aquela dica que a Dani deu de arrumar antes de quebrar, que não gasta nada. É verdade. A Dani falou, gente, se você arrumar antes de quebrar, você não gasta nada pra consertar. É bem mais legal. Resina, fibra e o que mais? Esqueci. Pode ir ver recurso aí, meu anjo. Se quiser consertar alguma coisa. Sílex. Tá num baúzinho separadinho aí, mas acho que é os mais do canto. Consertar. Lança, consertei. Deixa eu ver o que mais que seria interessante. A espada. O peitoral. Pele de inseto. Ai, mas... Não, deixa assim por enquanto. Não, não. Não quero gastar tanto assim. Aí eu andei separando, gente, ó. Cada coisinha dentro de um baú. Pra ficar mais organizado, sabe? Pra não ficar tão bagunçado. Só que, claro, você vem aqui, ó. Agora você fica dois anos procurando onde é que eu guardei o negócio, porque eu não lembro, ó. Por exemplo, ó. Aqui a gente deixou as pétalas. Nesse daqui eu tinha deixado a madeira refinada. É, tinha que ter plaquinha. Nossa, isso ia ser muito bom. Tem o quê? Vê se tem. Se tem essa opção aí. Ó, essas coisas aqui tudo eu quero guardar, ó. Vou puxar eles aqui pra baixo pra mim não misturar. Ó, esses daqui tudo. Daí, que tina eu sei que eu posso guardar. Que tina não, é. Que tina é aqui, junto com os ferrões. A gordura eu acho que é aqui. Não, errei, ó. Tá vendo? É muita coisa. Por favor, vamos colocar nome nos baús. Smallland. Nome nos baús seria muito legal. E a cabeça de inseto, acho que é aqui. Não. É aqui? Também não. Dois mil anos depois. E eu mesma organizei meus baús e eu não lembro onde tá. É que estranho, era pra tá aqui as cabeças. Mas tudo bem, não tem problema. Show, meu anjo. Estamos aqui então. Eu vou tentar domar, usar uma e daí eu jogo a outra pra você. Porque eu tô com medo de jogar e... Tá, vai lá e pega a primeira. Não, vamos junto? É, não, sim, mas eu digo, pega a primeira. É, eu pego uma primeira e depois você pega. É, tem que bater e... Tem que deixar no zero a comida? Não, acho que é que nem a outra. Olha lá, Bel. O quê? O lago tá congelado. Sim, a gente falou antes. Pior, você falou mesmo, verdade. Olha lá o mar, gente, congelado. Que legal. Quiseira. Tem até os negócios lá, os montanhas de neve. Como é que é o nome daquilo? É... Montanha de neve? Não, que tem no meio do oceano. Água. Que forma, quando neva. É o iceberg. Iceberg, exatamente. Titanite. Tá, vamos ver se não vai dar muito frio agora, hein? Se der frio, a gente tá ralada, Bel. Eu acho que tem que ser a roupinha completinha de frio, hein? É, talvez tá chegando o inverno ainda. É... Mas tá de boa. A gente tá indo no lugar errado. Pra cá. É, pra cá. Tá. É, eu acho que agora nevou de vez. Porque tinha... Ixi, que susto. Que susto. Vocês viram? E outra coisa, parece que o personagem desliza, gente. Na neve. Aê, pra cá. Ai, que legal, gente. Do maior lagartixa. E é o mesmo esquema. Tem que dar dano nela e daí dar o petisco, entendeu? Deixa eu ver. É o que eu acho, né? Por aqui, por baixo. É, pelo que eu sei, é, Bel. Aham. Vamos lá. Aqui, a gente já tá descendo pra praia. Isso aqui tinha que ter alguns animais que hibernam, né? Esse tipo de coisa. Olha aqui, Abel. Eu acho que mudou um pouco a vegetação. O que é isso? O que é isso aqui? A caverninha. A caverna? Ah, acho que eu já fui nessa caverna. Ah, você caiu aqui. Não caiu? É, não tem nada ainda. Tá. Então tá, deixa quieto. Não quero entrar aí, não. Mas ele mostra abrigado, não sei se você viu ali, mas ele dá proteção contra o frio. Mas é a base. É, é realmente, é um lugar bom mesmo. Não é ruim, não. Vamos lá. Descendo. E os chatos. Esperar você, se tá vindo aqui. Tá, nem bate naqueles xarope ali, ó. E ali já é a praia. Vamos ver. Ninho deles. Deixa eu ver como é que tá aqui. Isso mesmo. A gente tá indo pra um lugar mais diferentão agora dessa vez. É pra aquele fim do mapa, Bel. Que a gente foi na live lá. Que a gente morreu várias e várias vezes. Vamos ver aqui. Dá pra descer aí, ó. Então. Então. Tá dando frio? O que que você falou? Por aqui, ó. Conseguiu descer? Olha. Ai, ai, Abel. Que medo. Ai, ai, ai. Nossa, agora vai nevar legal agora. É, por aqui não. Dá? Tô indo atrás de você. Tô indo atrás. Ai, ai, ai. É chuva. A abelha é lança nela, né? Boa. Peguei aqui, ó. Tá, deu até que tira na abelha. Eu não sabia disso, não. Ui, ui. Vamos ter que matar ele. Não vai ter jeito. Ele é o quê? Martelão, ó. Deixa eu ver. Ele é... Martelo, martelo. Ó, martelão, então, galera, nele, ó. Esse é um dos mais fortes. É, né? O verdinho. Olha isso, gente. É, daí tem aranha, né? Que a gente nem chegou na parte das aranhas ainda. Tá. Aê. Tem, tem um baratão. Ah, isso aqui é muito legal, galera. Isso aqui eu peguei durante a live. Ó, isso aqui é casca. Você farma ela utilizando a picareta. Ah, eu morri. Ah. Quase, quase, quase. Cuidado, velho. Tem um de vida. Um de vida? Cura, doido? Deixou com a barata aqui. Ah, eu achei que você não ia atacar ela. Ah, ela vai atacar. Ó, gente, ó. Isso aqui é casca, ó. E quebrando a casca, você consegue pegar madeira e casca, que serve pra fazer um novo tipo de construção de casa, entendeu? Que é a casinha de madeira, a casa de casca. É bem legal. Ali, tô vendo uma. Mas e descer aqui agora? É, acho que é descer pelo lado, né? Ó o besorro aí, ó o besorro. E olha a chuva. Vamos tentar por aqui, ó. Aqui dá, ó. Aqui dá. Mas o besorro vai vir pra cima, eu tenho certeza. Quer que eu venha? Quer que eu venha? Isso. Isso. Aê, metade da vida. Então, ó, picaretinha, gente. Lembrando que tem que ser a de silix, tá? Ou melhor, pra poder quebrar essas cascas aqui, ó. Top. Vamos lá, amor. Ai, que legal. Eu quero ver, levar embora isso aqui. Então, daquele jeito. Ela vai nascer na tacama, ó. É, né? Vamos ver. Ela é a espada, Abel. Vai, vai. Espada? É, mas já? Ah, acho que tem que tacar comida no slot. Vai, agra ela pra você. Ué, não posso? Eu acho que é você só. Você deveria ter deixado eu bater nela. Não, acho que não. É, apareceu? É, pra mim não. Pra mim não apareceu. Vai ter que matar ela. Não é quem bate mais. É, quem bate mais. Certeza. Vou deixar só você bater. Tá, beleza. Então tá. Ó, aqui nessa parte de baixo, gente, da praia, ó. Aqui tem o besouro. Aqui tem lagartixa em toda essa praia aqui, ó. Então tem que ficar de olho. Tá. Vamos indo mais pra lá então, que é até mais fácil de levar ela embora depois. Ó, parou de nevar, tá vendo? É, tá chovendo agora. Tá só chovendo. É, tem algum lugar aqui na estação do ano? Hum, deve ter no inventário lá alguma coisa. Mapa. Ó, alguma coisa morreu aqui. Ah, ali, Belo, lá, amarela. Ah, aqui a gente farmou sílex, aqui tem lagartixa. Ah, pega, pega. A Bel achou tampinha. Ali, ó, boa. Aqui, ó, achei uma. Beleza, então é quem bate mais. Tem que tirar a vida dela. Pra poder pegar. Vamos lá. Ai, meu Deus. Deixa eu defender pra fazer ela. Vamos ver, gente. Vai, vai. Não tá aparecendo, Domar. Apareceu pra mim. Pra mim, não. Ué. Será que eu tô bugada? Não, pra mim, o petisco? Não, o petisco tá aqui, ó. E eu vou ter que deslogar e logar então, pra ver se eu tô bugada, né? Que doideira. Ah, mas vamos ter que ir lá no acampamento primeiro ali. Senão a gente vai nascer lá em cima. Se eu deslogar e logar. Tenho certeza disso. Faz uma cama aí, mais fácil. Aqui tem mais uma lagartixa. É que a gente tem um acampamento aqui embaixo, né? É, mas tem que subir até ela em cima. Tá, vamos ver. Você consegue fazer cama aí? Tá, gente. A gente vai fazer então a caminha aqui, pra gente poder... É, tá faltando fibra e madeira. É melhor ir lá no acampamentinho mesmo. Tem fibra e madeira? Acho que tem. Fibra tem? Ah, fibra dá pra pegar também desses galhinhos aqui. Tá, vamos fazer aqui, gente. Gente, é o seguinte. Eu desloguei e loguei. E olha só, né? O gafanhoto que tava lá em cima na minha casa, ele vem junto comigo. Independente do local que eu nasça, entendeu? Tipo... Olha lá, tá indo embora. Ué, fio. Tá indo embora. Agora estão quebrando minhas estruturas. Ah! Mano, que chata. O que vocês estão fazendo? Minha ombreira de Kitina está em péssimo estado. Cadê ela, Ibelula? Tá aqui, ó. Deixa eu matar ela aqui. Ah, deixei também. E você? É... Então, ó. Beleza, deixei o meu bicho aqui, ó. Tá. Eu vou tentar, gente, domar, então, a lagartixa. Vamos ver se desbugou. Eu tô com o petisco no inventário. É só bater nela que aparece domar. O Abel, ele tava do lado, apareceu domar mesmo sem ele ter batido nela, entendeu? Então, realmente, pra mim, tá bugadão. Ah, meu anjo, eu tô sem a impulsão de cura. Só um pouquinho. Deixa eu só fazer aqui na mesa. Aqui, ó. Ih, não tem faixa simples. Que isso? Pra fazer faixa simples, gente... Vou ter que quebrar esse aqui, ó. Ainda bem que tem do lado aqui, ó. Ó. Cevada de rato. Ó, da fibra. Vou pegar duas aqui, ó. Ó o grilão lá que a gente matou aquele outro dia. Meu Deus. Beleza. Vou pegar mais esse aqui. E vamos ver se vai dar agora, né? Se não der, bugadão, gente. Realmente, é assim que funciona, tá? Não tem outro segredo. Vamos? Aí. Deu pra fazer algumas poçãozinhas de cura? Aí vou comer também. Aí. Beleza. E agora eu tô indo aí, meu anjo. Beleza. Tá. Ai, meu Deus. Vamos ver se agora vai. Aqui tem uma também, Abel. Vou tentar com essa daqui. Se não der, eu já mato ela e já vou aí. Tem uma aqui do meu ladinho. Vamos lá, lagartixa. Galera, é o seguinte, ó. Ó, não aparece domar. Que estranho. Não aparece domar. Deixa eu tirar tudo da mão pra ver. Não aparece, galera. A opção domar. Você tá apertando o domar? Apertar E olhando pra ela? F. E. Não, ela vai me matar. Não aparece, gente. Mesmo estando com o petisco no inventário. Que triste, cara. Agora que nem fui eu que entreguei o negócio pra missão. É. Exatamente. Foi eu que entreguei o negócio da missão. Deixa eu ver onde é que você tá. Ah, gente. Aqui eu te matei? Não, não. Acho que não, Abel. Tá. Então vai ser assim, gente. É desse jeito que funciona. Só que eu estou bugada. Então o Abel vai fazer isso, entendeu? O Abel vai tentar domar a lagartixa. Porque pra ele aparece a opção domar. Se eu domar, fica pra mim, né? É. Eu não vou conseguir andar nela. Paciência. Faz parte. Comenta aí, gente. Se já aconteceu com vocês. E o que vocês fizeram pra resolver o bug, viu? Eu tô achando que eu matei o boss e ficou pra mim. Hum, não sei. Acho que é quem dá o último golpe no chefe. Sem noção, né? Mas... É, que nem o... É, não é. Aqui. Tá, meu anjo. Ó, vou te dar o petisco. Como é que faz pra jogar isso, então? Ctrl e clica com o botão esquerdo. Ctrl e esquerdo. Comer. Aí. Joguei. Tá aí o petisco. Vai lá, Abel, joga. Ali vai bater. Ela tá em mim. Já apareceu o domar daí? É. Vamos ver. Vai lá. Pro Abel aparece, cara. Doma, doma, doma. Aê! Ai, gente, tô com inveja. Você não sabe andar de lagartixa. Poxa vida, amor. Tu tá naiva, se dá. Não, não tem nem opção de subir em cima dela. Não, soltar ela vira selvagem de novo. Ah, que dó, meu anjo. Eu acho que tem que matar o boss de novo lá. Eu acho que é porque você não deu o último hit. É, a gente, vamos tentar, né, matar o boss de novo. Pra ver se vai desbugar. A gente tenta matar ele em off mesmo. Diz que tem dois ataques, mas ela não ataca. É, ela não faz nada. Ah, Abel, tá frio. Vem, ela é ótima pra se locomover pelo jeito, hein. É, deixa eu sei lá, escala a parede. Dá um pulo. Ela escala a parede, se eu não tô enganada. Vai. Escala uma demora. Não? Não. Não escala? Ou seja, não faz nada. Não, ela anda pra frente e pra trás, pro lado. Ah, tá. Ah, tá. Eu também tô. Vem pra cá, vem, me segue. Tem a casinha na minha praia aí. Tem, tem uma casinha com mesa aqui na frente. Depois dessa pedra aqui, ó. Gente, que triste. Eu queria muito uma agartixa. Que coisa. É, ó, eu tô tremendo, Abel. Tô tremendo de frio. Aqui, ó. Chegando, tamo chegando. Ela é rápida? Vai, anda rapidinho pra ver. A pede, você vai, mas esse é o rapidinho. Ah, esse é o rapidinho? Não, eu vi. É meu grilo esse aí, tá? Aí, ó, tem uma barata ali, ó. Acho que ela não bate, né? Aí, gente, que linda! Tá aí, galera. Então, o Abel conseguiu domar a lagartixa. É desse jeito que vocês iram. Simplesmente batendo, vai aparecer a função de domar. É, eu vou tentar me matar também, Abel. Pra ver se às vezes funciona, né? Vai que cola. Vamos tentar aqui. Vamos fazer um teste que o Abel tava lendo ali, gente. Que não pode ter um grilo e uma lagartixa. Tipo, o player. Eu já morri também, tá? E agora a gente vai soltar ela. Que dó, meu. Ó, soltar, vem aqui e aperta F. Ele vai virar selvagem de novo. Aí, gente. Seu companheiro foi solto. Então, ele não é mais meu grilo. O teu grilo, ele não tá nem aparecendo mais. Nem quando você loga. Eu acho que ele morreu mesmo. Ah, pode ser. Entendeu? Tá, vamos ver agora, meu amor. Leva tua lagartixa junto. Eu não, vai morrer. É, tem isso também, né? Tá, vamos ver então se é uma criatura. Se é um grilo ou uma lagartixa por pessoa, né? Por player. É, mas que chato, né? É uma criatura por jogador. Que triste. E quando eu tiver a Joaninha, essas coisas? Eu acho que a Joaninha é tipo uma mochila, não sei. Ah, gente. Como assim, né? Triste? Se for isso, né? Essa parte de doma tá bem limitada. É, a doma tem que melhorar, verdade. Tá, vamos ver aqui. Não tem doma pra nada, na verdade. Não tem nem usar. É, o grilo mesmo eu abandonei porque eu não tô usando, gente. Eu acho ele muito horrível. O mapa é todo cheio de desnível, então você não consegue jogar nenhum com ele. É, é verdade. Aí, só pra avisar, eu também matei meu personagem, tá, gente? Então, vamos ver se vai ajudar de alguma forma. Eu matei todas as lagartixas que tinha... Ali, 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 ó. Tá. Vamos lá então, gente. Eu tô com o petisco no inventário. A Bel já domou a dele. E agora eu vou tentar pegar a minha. Vamos lá. Aê, aê, deu, 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 deu. Aê. AKF. Aê. 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 Cara, é um por pessoa mesmo, Abel. É isso aí, então nós descobrimos. Descobrimos. Então você aí que não tá conseguindo domar a lagartixa é porque você já tem o grilo. Então você tem que soltar o grilo pra poder... É. Pra poder ter a lagartixa. Aí, galera! Ah, sim. Lagartixada. Agora sim. Eu prefiro ela, hein, Abel. Eu prefiro ela. Aí, ó. Montar. É, mudar. É, ó. Ai, adorei, gente! Que legal, galera! Temos uma lagartixa. E no fim das contas deu certo, né? Cuida aí que tem um besorro aí, ó. Meu, adorei a mobilidade dela, Abel. Sim. Achei muito melhor que o grilo. Ó. Nossa, bem melhor. 10x0 no grilinho. Ó, tô tentando ir lá onde tá a do Abel. Vamos lá montar na sua daí, meu amor. E ela não tem nenhum ataque mesmo, gente. É isso aqui que vocês estão vendo. A princípio, não. Como é que é a estamina dela? Ela diminuiu o ritmo, parece. Ficou mais lento um pouquinho. Deixa eu ver. Aí, ó. Olha que top, cara! Amei, galera! Sério, amei! Achei muito legal. Ó, o grilo tá ali, não é mais meu, entendeu? E ela diz que ela escala. Ah, ela escala sim, Abel, ó. Ela tá escalando, ó. Ah, ué, então... É, ela tá escalandinho. Deixa eu ver se aqui ela escala. Esse negócio reto. Não, é. É isso que eu tentei. É, ela não escala. Ela anda por cima das pedras, basicamente, ó. Ai, gente, eu amei! Sério! Agora sim eu tenho uma lagartixa. E é realmente aquilo. É um bicho por player. Triste, galera. Triste, mas faz parte, né? E o grelhinho vai ficar aí. Eu não vou matar ele. Ele foi um bom companheiro. E outra, gente, agora toda vez o lugar que eu vou nascer, ela vai nascer comigo também. Nossa, que lenta a tua base. Gigante, né? Nossa. Tem que fazer uma cama lá fora pra dar respawn. Bom, e vamos voltar pra casa agora. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Não esquece de deixar aquele like, compartilhar e de se inscrever no canal. Muito obrigada pela companhia de vocês. Valeu! Falou! Obrigada! Obrigada! Obrigada!